Música Esta terra em teu trono selvagem Dominou o testemido e valente É meu berço natal a mensagem Que proclamo em voz alta e potente Não sou negro, nem índio, nem branco Sou produto dos três brilhantes Caio asa, te devo este avanto Galatão do sumar, tu trouxer-se Avante, rio brilhante Em teu seio maternal Seja o meu viver constante Trajetória ascensional Entre os rios que correm ligeiro De entre rios o nome ostentaste Mas como índio aqui esteve primeiro Caio asa seguir te chamaste De um estirpe de bravos legado Dominando a planície pujante Ao fluir o corvir do passado Te tornaste afinal rio brilhante Eu vi o branco este anseio indomado Que as distâncias domina e edifica Suca terra e de suor empapado Tanta o solo onde o amor frutifica É por isso que eu amo o trabalho De onde vou, vai comigo o progresso Ou na pena, ou na flor, ou no malho De criar as riquezas, não cesso Estas cismas que em noites silentes Me aconchegam no manto de sonho São dos negros que os nossos ingentes O puseram ao julgo medonho Artoroso, por isso, me abraço Ao direito, nas lutas, firmado Liberdade no tempo e no espaço Igualdades aqui, meu soldado Nestas andas, o almas, bandeirante Alavanca de ferro fincou Marco extremo da marcha triunfante Que as fronteiras da pátria ampliou Hoje, irmãos, nesta terra nascido Descendentes ou não de estrangeiros Todos nós festejamos unidos Aventura de ser brasileiro Engaçada no espinho faz cante Neste oeste do amado Brasil És de fato o valhoso brilhante Que premia o labor varonil Certas terras te servem muito gratas Ao esposo que as raras semeia Nos teus campos jogado e nas matas A madeira não é da enxameia Deus botando estes céus Mesmo estrelas O sagrado sinal do cristão Infundindo-nos fé parauelas Traduzirmos amor e redenção Há porém de tornar-te grandioso Projetando-te na humanidade Esta destinação gloriosa Para o culto da fraternidade Seja o meu viver constante Trajetória ascensional Aplante e o brilhante Que em teu seio maternal Seja o meu viver constante Trajetória ascensional 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 Trajetória ascensional